Casino Figueira Tem tudo e muito mais Bom dia, senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Em mais uma reunião das Utopias 21, temos hoje o grato prazer de receber entre nós o professor Nuno Severiano Teixeira, uma pessoa de uma enorme elegância de comportamento e de postura na vida, como nós, portugueses, vamos acompanhando ao longo dos tempos, de comprovados e reconhecidos méritos por quem tem a competência para isso, e recentemente produziu um livro sobre o valor dos símbolos nacionais, em torno de um grande título, exatamente, Os Heróis do Mar. E vivemos numa época em que há muito tempo que não se fala em símbolos. A própria expressão valor simbólico quase que é uma alternativa à palavra zero. Isto tem um valor simbólico. Estamos a falar de minharias e de nadas, e em boa verdade, a palavra símbolo tem um significado exatamente inverso deste nada. E o facto de o professor ter repegado na palavra e fazer um esforço enorme para com toda a pujança de densidade significável, a recolocar no cotidiano nosso, como uma provocação em termos de palavra, em termos de reflexão e em termos de valores, é uma gesta de enorme valor e que para nós, que nos esforçamos aqui por ser preguiçosos e beneficiar do saber de quem trabalha e dedica as suas horas e o seu tempo para vir aqui até nós partilhar, a ousarmos continuar a ser preguiçosos e pedir ao professor se nos vinha partilhar um pouco da sua alma sobre uma palavra que aos mais velhos, em pequeninos e na escola e nos liceus, tinha um enorme conteúdo significado. Quando se falava num santo, quase que nos punhamos todos em sentido, e hoje quando se fala em valor simbólico, o significado da ninharia não vale nada, uma coisa quase que desprezível. Faz-me lembrar a história de quando era estudante, para ler Os Miseráveis do Vitor Hugo, atirava-se dois testões ao chão e pedia-se a alguém que os fosse apanhar, olha, cá estão os miseráveis, não sei se se lembram dessas histórias. da década de 50 e 60. Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo até nós, vai valer a pena também nós beneficiarmos e de alguma maneira depois sermos partilhadores de uma coisa que é sua, do seu trabalho, que vai deixar aqui como semente, porque vale a pena recolocar o termo símbolo original no período, na palavra e nas preocupações de todos nós. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Casino da Figueira da Foz, na pessoa do seu presidente, o diretor. Também, naturalmente, à Coimbra Business School, a pessoa do seu presidente e do corpo docente, e dizer que é para mim um grande prazer e uma grande honra estar aqui hoje entre vós e conversar um pouco, porque no fundo é disso que se trata, sobre esta questão que me foi proposta e que é para mim, de certa maneira, uma paixão. E, portanto, tenho muito gosto em fazê-lo. Vou só ver se me dou bem aqui com a tecnologia. Ok. Está bom. Ora bem, é costume dizer-se, e é assim, que quando se fala de símbolos nacionais, hoje fala-se da bandeira e fala-se do hino nacional. Eu hoje ia falar-vos um pouco mais da bandeira. Deixamos o hino para a próxima vez, senão não saíamos daqui, senão lá para a meia-noite. Quando comecei a interessar-me por isto, por estas matérias, fiz-me uma pergunta para mim próprio. E essa pergunta, que foi uma coisa que sempre me intrigou, desde miúdo, era isto. Como é que uma bandeira, que no fundo é um bocado de pano colorido, com um conjunto de emblemas, de cores, como é que um pedaço de pano colorido, ou, se quisermos pensar no hino, como é que um cântico consegue identificar e reunir as pessoas em seu torno, e como é que um bocado de pano colorido ou um canto consegue mobilizar tanta força, tanta paixão, tanta... Isso passa-se naturalmente porque os símbolos têm uma enorme força. E basta olharmos para, digamos, qualquer grupo, seja ele qual for, a diferentes níveis, aquilo que normalmente identifica, que faz com que as pessoas se identifiquem individualmente com o coletivo que é esse grupo, são normalmente símbolos. Vamos falar dos símbolos nacionais, mas podíamos falar dos símbolos do Futebol Clube do Porto, por exemplo, ou do Benfica ou do Sporting, é ver as claques nos jogos, andar com as bandeiras, é aquilo que faz com que as pessoas se identifiquem com aquele grupo, com aquela coletividade. E, portanto, a pergunta que eu me fiz deste princípio era justamente como é que esses símbolos funcionam, como é que os símbolos criam essa identidade, criam essa relação com o grupo e como é que isso mobiliza tanta paixão, tanta força, tanta energia. filosofia. Quando falamos dos símbolos nacionais, esse não funciona de uma maneira muito diferente dos símbolos em geral. Ou seja, os símbolos são contentores de sentido, são caixas que lá dentro têm um determinado sentido, e, no caso dos símbolos nacionais, o sentido da nação, não é verdade? São, por isso, um instrumento, os símbolos são um instrumento, que, através da cor, no caso das bandeiras, ou através do som, no caso dos hinos, tornam, como é que eu ia dizer, de uma forma, tornam tangível, tornam visível, de uma forma relativamente simples, noções que são extraordinariamente abstratas. A noção do Estado, ou a noção da nação, que são coisas abstratas, são traduzidas de uma forma relativamente simples, através, justamente, destes instrumentos que são os símbolos. E, portanto, os símbolos nacionais são, em boa medida, formas condensadas de projetos políticos. Do projeto político, que, neste caso, são as nações. E espelham, em grande medida, a complexidade histórica da evolução desse grupo, dessa comunidade imaginada, que é a nação, basicamente. Em Portugal, os símbolos nacionais, aqueles que são os nossos, vou falar da bandeira nacional, ou do hino nacional da portuguesa, são obras da República. Nascem a partir da República, da implantação da República, em 5 de outubro de 1910, e fazem, digamos, a sua evolução, porque a relação que os portugueses tiveram com os seus símbolos, particularmente com a sua bandeira, que é o que vamos ver, não foi sempre idêntica. A bandeira nacional, se quiserem, era, durante a Monarquia Constitucional, portanto, antes da implantação da República, em 1910, a chamada bandeira azul e branca, que é esta que vêem aqui. Portanto, uma bandeira bipartida, verticalmente, azul de um lado, branca do outro, no meio da qual assentavam as armas com a coroa real. Esta bandeira é uma bandeira que se identificava com o constitucionalismo liberal. Desde a Revolução de 1820, que o azul e o branco são as cores que se vêm associando ao constitucionalismo monárquico. Durante a Guerra Civil, portanto, entre 1820 e 1834, a guerra política, digamos assim, o conflito político, é acompanhado de um conflito simbólico. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, na luta entre absolutistas e constitucionais, progressivamente, ao longo deste período, o branco é a cor que identifica o absolutismo, o azul e branco é a cor que identifica a monarquia constitucional. E, enfim, em 1834, com a vitória do liberalismo em Portugal, esta cor azul e branca, e, portanto, plasmada nesta bandeira, que era a cor do constitucionalismo, torna-se, como é natural, a bandeira de Portugal, que vai atravessar todo o século XIX e que, particularmente, já no reinado de Dom Carlos, Dom Carlos cultiva bastante a bandeira como símbolo nacional e, portanto, é a bandeira que vai chegar até àquela que nós conhecemos hoje. Então, se era esta a bandeira da monarquia, como é que se chega à bandeira que é hoje a bandeira nacional? Se nós formos fazer uma procura, uma genealogia, se quiserem sim, uma arqueologia das cores verde e vermelha, nós vamos encontrar um fenómeno muito interessante e que é o seguinte. O verde e o vermelho, ao longo da história das bandeiras portuguesas, apareceu muitas vezes sem que nunca tivesse constituído a base da bandeira. Ou seja, a evolução das bandeiras nacionais nunca assentou até à República no verde e no vermelho, mas em muitas das bandeiras históricas de Portugal ao longo dos oito séculos da sua existência, o verde e o vermelho apareciam e apareciam particularmente ligados a fatores de identidade, ou se quiserem, de uma maneira mais simples, de independência nacional. Se olharmos para essas bandeiras, nós vamos ver que, por exemplo, a bandeira que Dom Nuno Álvares Pereira levou, há bocadinho falávamos na Batalha de Alves Barrota, na ala dos namorados, era uma bandeira que tinha o verde e vermelho. Esse mesmo verde e vermelho vai aparecer na bandeira da Dinastia de Avis. Se olharem para esta bandeira, vão ver que, é claro que o verde e o vermelho não são a base da bandeira, mas ela lá está, digamos, na faixa vermelha sobre a qual assenta o verde das flores de lixo. E, portanto, o verde e o vermelho já estavam, digamos, na Guerra da Independência em 1383-1385. O mesmo verde e vermelho vai aparecer, por exemplo, na bandeira que, durante os descobrimentos portugueses, vai figurar nas caravelas que o Dom Manuel envia para a Índia. E essa mesmo verde e vermelho vai aparecer, porque a bandeira era basicamente a mesma, vai ser a bandeira dos conjurados da restauração que vão fazer a Revolução de 1640. É esta bandeira, que aqui está, e, mais uma vez, reparem, um fundo verde sobre o qual assenta uma cruz de Cristo vermelha. Portanto, o verde e o vermelho são cores que estão ligadas à história dos símbolos nacionais, embora não constituam, digamos, a base desse mesmo símbolo. Agora, pergunto, Armeão, mas acha que o verde e o vermelho da bandeira da República vem destes antepassados longínquos? Eu digirei, acho que não. O verde e o vermelho da bandeira da República têm antepassados, mas são antepassados bastante mais próximos e que têm a sua raiz no século XIX e, em particular, no período pós-revolução de 31 de janeiro de 1891 no Porto. Porquê? Porque, como se se lembram, quando se dá a Revolução de 31 de janeiro no Porto, não havia, os republicanos que fazem a Revolução, não tinham propriamente uma bandeira. E, como não tinham uma bandeira, usaram na Revolução de 31 de janeiro a bandeira que tinham à sua disposição, que era a bandeira de um centro republicano chamado 15 de novembro. E essa bandeira, que eu vos vou mostrar, que é esta aqui, do Centro Democrático Federal 15 de novembro, é uma bandeira, como podem ver, toda vermelha, com aquele círculo verde que está no centro com a inscrição do Centro Democrático Federal. O que significa que é certo que esta República foi efémera, durou basicamente entre as seis e as nove da manhã, mas foi a primeira. E, portanto, durante aquelas três horas que vigorou a República no Porto, em 1891, a bandeira que simbolizou a República foi verde e vermelha. Esta bandeira verde e vermelha era normalmente conhecida não como verde e vermelha, mas como uma bandeira vermelha. Aliás, o João Chagas, que escreve nas suas memórias, olhando para a bandeira que estava desfraldada no alto da Câmara Municipal do Porto, dizia, olha, está uma bandeira vermelha. Porquê que era uma bandeira vermelha? Porque estas bandeiras vermelhas eram, digamos, um modelo praticamente estandardizado das bandeiras dos centros republicanos ou dos centros federais por toda a Europa e que tinham uma simbologia particular. O vermelho, e é por isso que se chamava a bandeira vermelha, o vermelho era a cor das revoluções democráticas populares socializantes ou socialistas a partir de uma certa altura que estavam presentes, por exemplo, na Revolução de Paris de 1848, na Comuna de Paris de 1871 e que depois se prolongou, digamos, como símbolo dos partidos socialistas e comunistas, como ainda hoje é, podem ver, olhar para as bandeiras não só dos países, mas dos partidos de ideologia marxista, socialista e comunista, depois, que eram normalmente, e são normalmente vermelhas. A este vermelho da Revolução popular, democrática, etc., juntavam, depois, um símbolo do centro a que pertenciam e este era verde e vermelho. Portanto, para abreviar razões, a primeira bandeira da República que foi desfraldada em Portugal foi uma bandeira verde e vermelha. E o verde e o vermelho começou a pouco e pouco a inscrever-se, se quiserem, a associar-se, a colar-se à ideia republicana. naqueles anos que decorreram entre 1890 e 1910, que são conhecidos na história de Portugal como os anos da propaganda republicana, os republicanos começaram a desenvolver uma espécie de estratégia política de propaganda que tinha duas, como dizer, dois lados, vamos assim, dois mecanismos. O primeiro era um mecanismo de propaganda política clássica, enfim, contra o caráter tirânico do regime monárquico, contra a ligação entre o trono e o altar, contra a corrupção a que diziam que a dinastia de Bragança tinha levado Portugal, ou seja, um conjunto de bandeiras ideológicas e políticas que identificavam o republicanismo. Mas não é isto que nos interessa aqui. O que nos interessa é que ao mesmo tempo que os republicanos desenvolvem uma propaganda de matriz política clássica desenvolvem uma espécie daquilo que nós hoje, na altura ainda não se chamava, mas daquilo que nós hoje chamaríamos marketing político, ou seja, vão criar uma imagem da República e vão colorir uma imagem da República de maneira a fazerem associar à República uma ideia e a fazerem, digamos, dar uma imagem a essa ideia. em que é que isso se traduzia em duas coisas? Primeiro, como sabem, nas monarquias o rei é... há uma célebre teoria que o rei tem dois corpos, não é? Tem o corpo físico da pessoa e tem o corpo simbólico, que é aquele em torno do qual os súbditos se reúnem, se identificam. mas, digamos, esse corpo simbólico tem uma base, tem uma uma imagem, que é a imagem física da própria pessoa, do rei. Portanto, é muito simples para um súbdito conhecer e reconhecer e reconhecer-se no seu próprio rei. Reparem, a República é uma coisa abstrata. É muito difícil e lembrem-se que naquela altura em Portugal havia 75% de analfabetos, é muito difícil digamos a criação de uma imagem de uma noção abstrata. E, portanto, o que é que os republicanos fazem? Associam a República a uma mulher e começa a aparecer sistematicamente a imagem da República como uma mulher. com um corpo físico e, portanto, que as pessoas podem ver, podem reconhecer. E, em segundo lugar, vestem essa mulher de verde e de vermelho. E isso aparece a partir dos anos 90 e, sobretudo, depois dos primeiros anos do século XX em todas as artes, na pintura, na escultura e até, a partir de uma certa altura, nos gadgets, nos objetos do cotidiano, nos cinzeiros, nas caixinhas do café, nos papéis dos sabonetes, em tudo que é, digamos, esse tipo de instrumentos, vai aparecer a mulher vestida de verde e vermelho com a qual se identifica a República. Vou-vos dar aqui só alguns exemplos para visualizarem isso. este é o selvo quadro de Veloso Salgado alusivo à Vitória Republicana na Câmara de Lisboa em 1908. Reparem que, no centro, já está a mulher que, no fundo, simboliza a República com a Vitória na mão e, portanto, o braço no ar e as suas vestes já são vermelhas e verdes, não é? A capa vermelha e o... aquele pano verde. Este é um quadro célebre, digamos, de pintura erudita, mas, por exemplo, este é outro, já mais próximo do 5 de outubro de 1910, uma gravura célebre de Roque Gameiro que comemora a implantação da República e lá aparece a mulher, aqui já meio desnuda, mas sempre com o panejamento, perdão, o panejamento vermelho e o cinto, vamos dizer assim, em verde e já com a bandeira da República. Isto é um cinzeiro, para dar-me uma ideia, um cinzeiro com o Viva a República, lá está ela de verde e de vermelho com o barreto frio e o vermelho e um panejamento verde. Portanto, há esta criação de uma imagética republicana em que a República mulher se veste de verde e vermelho e se identifica justamente com essas duas cores. E, portanto, quando chega a jornada revolucionária de 5 de outubro de 1910, era natural que, digamos, os revoltosos que fizeram a República em 5 de outubro de 1910, usassem as cores que já estavam inscritas na ideologia republicana como as cores da Revolução do 5 de outubro e que são o verde e o vermelho. As tropas que venceram, digamos assim, ou que lutaram e depois venceram na rotunda em Lisboa, as forças monárquicas já empenhavam uma bandeira verde e vermelha, pois vieram por ali abaixo desde o Marquês de Pombal até à Câmara de Lisboa onde é proclamada a República sempre com uma bandeira verde e vermelha, aliás, ao som do hino da portuguesa, e é essa bandeira verde e vermelha que é estiada na Câmara e que é estiada depois lá em cima no Castelo São Jorge. Essa bandeira do 5 de Outubro não era ainda a bandeira que nós conhecemos e que é a nossa bandeira nacional. Vou-vos mostrar, era esta bandeira. Esta era a bandeira dos revoltosos de 5 de Outubro, dos revolucionários de 5 de Outubro de 1910, que é a bandeira conhecida como a bandeira de Machado Santos. Reparem que o verde e o vermelho é invertido em relação à bandeira nossa, atual. Reparem que o centro, a esfera armilar assenta num fundo azul, coisa que atual não assenta, e vejam não só a estrela como aqueles símbolos maçónicos que faziam esta bandeira de Machado Santos, que era a bandeira da Carbonária em grande sentido e, portanto, com a inspiração maçónica. esta é a bandeira do 5 de Outubro de 1910 e que é, de certa maneira, a base sobre a qual vai evoluir a bandeira nossa atual. Havia muita gente que queria que a bandeira azul e branca continuasse, já vamos ver essa polémica, mas os carbonários, os revolucionários do 5 de Outubro puseram-se ferozmente a essa hipótese e o governo ficou ali numa situação um bocadinho difícil, resolveu criar uma comissão. Essa comissão deveria propor aquilo que havia de ser a bandeira nacional. É uma comissão de cinco ou seis pessoas, entre as quais havia uma autoridade em matéria estética, que era o Colombano Bordal Pinheiro, dois militares revoltosos do 5 de Outubro, dois militares revolucionários do 5 de Outubro e o romancista Abel Botelho, que era um romancista também conhecido na altura. Essa comissão que está aqui, são estes, essa comissão vai apresentar um primeiro projeto de bandeira que vai ao Conselho de Ministros e que não colhe, digamos, a aprovação do governo. Esse projeto de bandeira é este. Reparem que há aqui já uma alteração em relação ao anterior, que é a inversão das cores, o verde passa para fora e o vermelho para dentro, a esfera armilar perde o azul e os hieroglifos, vamos dizer assim, maçónicos, mas ainda tem uma estrela lá em cima, isto suscita várias críticas, a bandeira volta para trás e a comissão acaba por propor um segundo projeto que esse sim é basicamente, já vou contar essa história, o projeto da bandeira que é aprovado rapidamente pelo governo e que corresponde à bandeira nacional. Uma vez mais, a inversão das cores, sobretudo, em que o verde vem para junto da asta, ou da tralha, como se diz, e em que os emblemas perdem toda e qualquer referência maçónica. esta é a bandeira que é aprovada pelo governo provisório e que deveria ser, para ser aprovada, deveria ser aprovada pela Assembleia Constituinte. Mas o governo tinha a noção muito clara de que era preciso criar um símbolo e que era preciso criar esse símbolo rapidamente em torno do qual os portugueses se pudessem identificar com o novo regime político. E isto é aprovado no dia 27 ou 28 de novembro e a ideia do governo era esta. É preciso aproveitar o 1º de dezembro, festa da independência de Portugal, para comemorar simultaneamente a independência de Portugal e a nova bandeira. Porquê? Porque, naturalmente, haveria ali um momento simbólico extraordinário em que, passo de plenagem, simbolicamente, o novo símbolo se podia fundir com a gesta histórica dos portugueses e, portanto, com a ideia da independência nacional. Não havia melhor momento do que a festa do 1º de dezembro. Resultado, rapidamente e em força para a corduaria nacional, aqui veem as operárias a confeccionar a bandeira na corduaria nacional, e havia uma grande polémica sobre se o verde e o vermelho podiam ser sobrepostos um ao outro, porque são cores opostas, porque seria errado do ponto de vista heráldico. e, então, o columbano pensou, pensou, ou pôs a hipótese de colocar uma faixa branca, como, aliás, as bandeiras tricolores, como o caso da francesa ou da italiana, em que as duas cores opostas não assentam uma sobre a outra, tem aí o branco neutro no meio, mas aí os revolucionários carbonários disseram, jamais a gente quer três cores, é só duas cores que são republicanas. Bem, aí o pobre do columbano pensou, pensou, pensou e disse não, é possível, é possível fazer a sobreposição das duas cores, verde e vermelho, desde que seja vermelho-púrpura e verde-água. E é isto que está no parecer que foi aprovado pelo governo para fazer a bandeira portuguesa, verde-água e vermelho-púrpura. Ora bem, o verde-água e o vermelho-púrpura chegou à tinturaria da Corduaria Nacional e saiu o verde que havia e o vermelho que havia. Foi justamente este que a gente acabou de ver. Portanto, esta não é a bandeira idealizada por columbano, esta é a bandeira que a tinturaria da Corduaria Nacional conseguiu fazer naqueles dois dias entre a aprovação do governo e a festa do primeiro dezembro. Ora bem, a festa do primeiro dezembro faz-se e há um cortejo que sai da Câmara de Lisboa em direção à Rotunda, onde tinha sido a Revolução, mas que tinha um momento extraordinariamente importante. O momento está aqui que é passagem pelos restauradores. O que? O monumento da restauração, o monumento à independência nacional é colocada à bandeira, a nova bandeira da República e, portanto, este é o momento simbólico em que os republicanos procuram fundir a ideia da independência nacional, a história heroica da independência de Portugal ao novo símbolo da República. Bem, o cortejo lá continuou e a festa da bandeira fez-se. Pensavam os republicanos que com isto resolveu o assunto, pois não resolveram o assunto, não resolveram o assunto porque aqueles que entendiam que a bandeira deveria ser azul e branca não se conformavam com a aprovação da bandeira verde e vermelha. Isto provoca um enorme debate, uma enorme polémica que foi caricaturada, como podem ver aqui, digamos, entre as duas ou três figuras centrais que pugnaram por cada uma das bandeiras. Do lado do azul o poeta Guerra Junqueiro e o filósofo Sampaio Bruno, do lado ou seja, um republicanismo moderado e do lado do verde e vermelho Teófilo Baga, António José da Almeida e o Afonso Costa a empurrar os outros dois que era, digamos, o republicanismo mais radical, mais jacobino, vamos dizer assim. O que é que acontece? Começou então a polémica, os defensores do azul e branco queriam que se fizesse um plebiscito à bandeira, o governo contrariamente não queria que se fizesse um plebiscito porque temia que um plebiscito, enfim, dada a grande maioria da população analfabeta, rural, católica, pudesse votar não na bandeira verde e vermelha mas na bandeira azul e branca, o Renzi, por exemplo, não aprendeu que não se fazem referendos sobre coisas destas, portanto, os republicanos sabiam, não fizeram referendos sobre a bandeira e, portanto, a polémica continuou. A polémica continuou e começaram a produzir-se uma série de projetos quer de um lado quer de outro para aquilo que haveria de ser a bandeira portuguesa. Não vou aqui deter muito tempo nisso mas vou dizer-vos basicamente o seguinte havia três maneiras de olhar para a bandeira aqueles que queriam que ficasse a bandeira azul e branca retirando-lhe apenas o símbolo da monarquia que era a coroa havia aqueles que queriam que a bandeira ficasse completamente diferente e, portanto, fosse verde e vermelha e havia aqueles que achavam que devia haver alguma conciliação entre as duas cores verde e vermelho e azul e branco e que defendiam projetos, digamos compósitos com as duas cores. Vou dar apenas alguns exemplos. Reparem estes são exemplos de bandeiras não vos vou aqui maçar eu encontrei 46 projetos diferentes na minha procura na minha pesquisa verde e vermelho portanto defendidos pela comissão defendidos pelo governo pelo republicanismo mais radical aqui tem outros verde e vermelho projetos azul e branco estes defendidos aquele da esquerda defendido por Guerra Junqueiro que aliás era muito bonito talvez fosse o que eu gostasse mais tinha uma razão de ser portanto ele dizia não o azul e branco não são as cores da monarquia o azul e branco são as cores da alma nacional retira-se a coroa e no lugar da coroa portanto a bandeira fica igual no lugar da coroa introduz-se a esfera armilar da época áurea dos descobrimentos portugueses e cinco estrelas correspondentes ao 5 de outubro em verde e vermelho este era um outro projeto do Sampaio Bruno projeto como é que se diz António Arroio são vários é só para vesterem uma noção de como aparecem muitos em azul e branco e estes são os tais projetos que eu dizia de conciliação em que aparecem as duas cores este é o projeto de Roque Gámeiro que era interessante porque no fundo correspondia aliás mais àquilo que era o relatório que a comissão fez do que a própria bandeira nacional porque mantém o branco no meio do azul e do perdão do verde e do vermelho portanto fazendo a separação das duas cores opostas a esfera armilar assenta sobre o branco que também era paradicamente é mais correto mas enfim não teve não teve vencimento o certo é que apareceram tantos projetos tantos projetos que houve aliás um que era de paródia uma paródia coisa que se chamou um projeto para todos os paladares e que vocês podem ver azul branco verde vermelho tinha a coroa tinha o barreto frígio tinha tudo era o chamado projeto para todos os paladares estes projetos portanto não tiveram não tiveram vencimento o governo não aceitou fazer o não aceitou fazer o referendo não é o plebiscito e de facto o que aconteceu foi que quando quando o Rio na Assembleia Constituinte em junho de 1911 e aprova a Constituição aprova simultaneamente aliás num dos primeiros artigos da Constituição a bandeira verde e vermelha como a bandeira nacional e a portuguesa como o hino o hino nacional e portanto ao mesmo tempo que isso se aprova aprova-se a bandeira aprova-se a bandeira regimental que é aquela que está aqui e que ainda hoje é a bandeira utilizada pelos regimentos das Forças Armadas Portuguesas e é aprovada também o Jack digamos assim a bandeira que é usada pelos navios e a bandeira presidencial portanto a partir da aprovação da Constituição esta é a bandeira nacional dir-me-ão ficou tudo resolvido a partir do momento em que em julho de 1911 19 de julho de 1911 foi decretada a bandeira nacional não não porque uma coisa é o decreto outra coisa é a realidade social e havia uma boa parte dos portugueses e quando estou a dizer uma boa parte dos portugueses não estou a dizer apenas dos monárquicos que esses naturalmente seriam pela bandeira azul e branca mas também uma boa parte dos republicanos não se revia na bandeira verde e vermelha aliás durante um largo período desde 1910 até à primeira guerra mundial até à partida das tropas portuguesas para a primeira guerra mundial muitos regimentos militares recusavam-se a jurar a bandeira verde e vermelha ou seja a bandeira verde e vermelha tinha uma legitimidade política tinha uma legitimidade revolucionária mas ainda não tinha a legitimidade nacional isso é um fenómeno que só o tempo vai a pouco e pouco fazendo com que a bandeira fosse vista como a bandeira nacional e quais são os espaços essenciais nesta fase são dois espaços essenciais o primeiro é de natureza política e tem a ver com a evolução dos regimes políticos ou seja mesmo durante a república há a república clássica vamos dizer assim de 5 de outubro de 1910 há a república nova de Sidónio Pais há a nova república velha depois da queda de Sidónio Pais e a passagem das várias fases da república sempre sem mudar o símbolo faz com que ele vá a pouco e pouco ganhando alguma legitimidade nacional mas há um fenómeno que é mais importante do que estes que é a participação de Portugal na grande guerra ou seja os soldados portugueses que vão participar na primeira guerra quer em África quer sobretudo na Flandes vão com a bandeira nacional vão com a bandeira verde e vermelha e isso no imaginário político faz com que a pouco e pouco as batalhas de Náulil as batalhas de Lalisa a batalha no fundo os episódios militares da primeira guerra venham a ficar digamos assim simbolicamente na continuidade dos outros episódios simbólicos digamos dos heróis militares portugueses e isso dá legitimidade à bandeira à bandeira nacional ou à bandeira da república enquanto enquanto bandeira nacional o que é que em boa verdade significa esta bandeira é isso que vou passar aqui um bocadinho para trás em boa verdade o que é que esta bandeira quer dizer até agora temos estado a ver a história qual é o significado desta bandeira todos se lembram provavelmente nós aprendemos isto na escola que o vermelho era o sangue dos heróis o verde era a esperança do futuro todos nós aprendemos essa como agora se diz essa narrativa essa é mesmo uma narrativa ou seja ela não corresponde em boa verdade àquilo que era o significado que lhe quiseram dar aqueles que a fizeram então que significado tem esta bandeira o que é que ela quer significar bem há aqui duas coisas que é preciso distinguir uma coisa são as cores e outra coisa são os emblemas vamos dizer assim as cores verde e vermelha são os elementos que introduzem a grande rotura com o passado e que marcam a diferença do regime político da monarquia para a república ou seja não há dúvida que o verde e o vermelho introduzem uma rotura e uma rotura profunda que significa a divisão entre um passado monárquico e um futuro um presente e depois futuro republicano o que é que quer dizer o vermelho e o que é que quer dizer o verde o vermelho já vimos há pouco era a cor que os movimentos republicanos democráticos populares muitas vezes de cariz ou de matriz federal usavam como seu símbolo que vinha das revoluções de 48 da comuna de Paris etc portanto o vermelho marca na bandeira republicana a matriz ideológica e política se quiserem do republicanismo matriz democrática popular revolucionária do republicanismo o verde é diferente e o verde foi para mim mais difícil de perceber o que é de onde é que vinha este verde este verde vinha no fundo do pensamento positivista de Augusto Conte Augusto Conte destinava o verde como a cor das nações do futuro das nações positivistas se olharem para a bandeira do Brasil vão ver que essa sim corresponde tal e qual aquilo que era o modelo definido por Augusto Conte o verde e depois digamos aquela inscrição ordem e progresso que era a matriz clara do positivismo aliás não sei se havia aqui uma das nossas que também tinha trabalho e progresso também é a tal matriz positivista portanto o verde marca na bandeira da república não tanto a matriz política que está no vermelho mas sim a matriz cultural do positivismo e do jaculinismo do republicanismo português do mais radical portanto vermelho e verde são os elementos que marcam a ruptura com o passado então e os emblemas não é? a esfera armilar e o escudo das esquinas esses pelo contrário são os que vão marcar a continuidade histórica na bandeira nacional porquê? porque recuperam justamente os dois momentos históricos que os republicanos os republicanos e não só os republicanos mas neste caso os republicanos entendiam que eram os momentos áureos da história de Portugal ou seja a fundação da nacionalidade por Dom Afonso Henriques e lá estão os tais as esquinas de Dom Afonso Henriques e os cinco reis moros vencidos por Afonso Henriques na batalha do Urique não é verdade? e depois os descobrimentos portugueses simbolizados na esfera armilar do Dom Manuel portanto enquanto as cores fazem a ruptura os emblemas fazem a continuidade da ancestralidade histórica nos mitos ditos das origens portanto na fundação e da idade do ouro que para Portugal foram os descobrimentos e portanto este é em certo enfim na minha interpretação o verdadeiro significado da bandeira da bandeira nacional bem mas terminada a república não acabou a história da bandeira da bandeira republicana pelo contrário ela continuou continuou fazendo um percurso que eleva de facto até digamos a uma verdadeira legitimidade nacional e uma vez mais esse percurso é feito a partir de duas dois elementos fundamentais o primeiro é a passagem dos regimes o segundo são os episódios militares a passagem dos regimes aqui com muito mais razão do que apenas durante a república porque reparem o estado novo de Salazar vem mas não muda o regime e não muda os símbolos mantém os símbolos da república mantém a bandeira verde e vermelha mantém também a portuguesa e mais do que isso vai-se apropriar com um discurso nacionalista próprio do regime e da ideologia do estado novo e não só digamos marca a continuidade assume a continuidade como procura apropriar-se da própria dos próprios símbolos nacionais com uma retórica um discurso de tipo nacionalista um nacionalismo diferente do nacionalismo republicano que também existia aliás algumas continuidades digamos o caráter o nacionalismo republicano é depois é o nacionalismo democrático é positivista etc enquanto o nacionalismo do estado novo é o nacionalismo autoritário orgânico de tipo corporativo etc portanto são dois nacionalismos diferentes mas mantém uma matriz nacionalista e também colonial porque a república também era claramente colonial aliás o Sampaio Bruno quando no meio da conversa do debate da polémica sobre a bandeira e se invocavam narrativas muito sofisticadas sobre a alma nacional sobre isso o Sampaio Bruno dizia não, não, não vale a pena estarem com isso basta dizer que esta bandeira azul e branca que era o que ele defendia é a única que o preto de África reconhece portanto também os republicanos tinham uma matriz muito colonialista e isso continua no estado novo de certa maneira por aí fora mas o que interessa aqui dizer é a continuidade dos regimes ou melhor a continuidade da bandeira sobre os diferentes regimes até à democracia faz com que ele vá progressivamente ganhando uma dimensão nacional o estado novo também teve o seu episódio histórico militar como a república teve a primeira guerra o estado novo teve a guerra da descolonização ou a guerra colonial como quiserem ou a guerra da África consoante as posições que cada um tem mas portanto a guerra da descolonização das guerras da descolonização e aí digamos uma vez mais digamos as tropas portuguesas os soldados portugueses se batem em África sob a bandeira verde e vermelha e portanto isso vai criando esse sentimento de nacional vamos assim de dimensão nacional para a bandeira quando chega a democracia quando chega a democracia a democracia também não não altera o regime republicano bem entendido e também não altera os símbolos nacionais mas devo dizer que vistas bem as coisas durante os primeiros anos da democracia então a referir-me à segunda metade da década de 70 e aos primeiros anos da década de 80 a democracia o 25 de abril e portanto a democracia a transição para a democracia que lhe seguiu teve muita dificuldade em ter uma política para os símbolos porque os símbolos tinham sido muito como eu dizia muito apropriados pelo Estado Novo estavam muito investidos de um nacionalismo autoritário que era o nacionalismo do Estado Novo e quando vem o regime democrático teve dificuldade em separar o bebê da água do banho e digamos a ideia da nação a ideia da pátria a ideia dos símbolos nacionais a democracia não soube como ios usar ignorou-os não teve uma política para os símbolos isso aconteceu nos programas escolares aconteceu no culto da bandeira no culto do INE etc e só os anos 80 vêm progressivamente normalizar a relação da democracia com os símbolos eu diria que a mudança está nos primeiros governos constitucionais em que o primeiro ministro é o doutor Mário Soares o professor Mota Pinta era ministro da defesa e o embaixador que na altura não era embaixador José Augusto Seabra era ministro da educação e eles quer nos programas quer no culto começam a procurar a normalização dos símbolos mas com alguma dificuldade mais tarde já no primeiro governo talvez do Engenheiro Guterres era ministro da educação o professor Marçal Grilo e da defesa agora não me lembro bem quem era mas digamos nesse primeiro governo do Engenheiro Guterres há toda uma reintrodução do culto dos símbolos nos programas escolares chega a fazer-se um kit que é distribuído pelas escolas do ensino primário com a bandeira com o INE etc portanto de certa maneira há pouco e pouco a democracia vai normalizando a relação com os símbolos e vai e vai desenvolvendo essa essa ideia agora seja a república seja o estado novo seja a democracia até ao final dos anos novembro ou até ao princípio de dois mil teve uma relação com os símbolos e com a bandeira neste caso sempre ainda há bocadinho estávamos a conversar sempre de grande respeito de grande reverência de grande distância a bandeira era o símbolo da nação flutuava nos edifícios do estado aos domingos e aos dias feriados na assembleia da república no governo nos quartéis nos tribunais nas instituições mas não era a bandeira das pessoas ou seja ela não era individualmente apropriada pelos cidadãos era a bandeira da nação era a bandeira do estado mas não era a bandeira dos cidadãos o que é que eu quero dizer com isso quer dizer que em portugal como em muitos países da europa do sul o nacionalismo é um nacionalismo formal é um nacionalismo institucional parte de cima parte das elites parte do estado vem de cima para baixo ao contrário do que acontece por exemplo se forem aos países anglo-saxónicos aos estados unidos à grã-bertanha aos países nórdicos o nacionalismo não é um nacionalismo formal é um nacionalismo informal não vem de cima não vem do estado não vem das instituições vem de baixo vem da sociedade civil quem vai a festas populares por exemplo nos países nórdicos vê que as pessoas andam com uma bandeirinha nos estados unidos não há casa não há garagem não há não sei o que não há ilha por exemplo nos meios daqueles lados em que não haja uma bandeira as pessoas põem a bandeira na sua casa o nacionalismo é da sociedade civil é informal vem de baixo não era assim em portugal o que é que altera a relação dos portugueses com os símbolos o futebol o futebol e os jogos olímpicos ou seja os grandes fenómenos de massas desportivos os jogos olímpicos e sobretudo a seleção de futebol é aí que os portugueses começam progressivamente a mudar a relação formal que têm com os símbolos para uma relação informal a relação digamos de distância de reverência para uma relação de apropriação individual isto começa naturalmente quando os portugueses vêm na televisão subir a bandeira nacional e ouvir o cantar ou tocar o hino nacional com a Rosa Mota o Carlos Lopes os atletas olímpicos e depois torna-se digamos banal com a seleção de futebol e em particular com o Euro 2004 e com a atitude é muito interessante que não é um português que faz isto é um brasileiro que é o Scolari que apela aos portugueses para pôr as bandeiras e nesse momento há como que uma viragem uma viragem portanto se eu consigo pôr aqui reparem os atletas portugueses começam a aparecer com a bandeira depois aqui este mas podia ser outro qualquer e os portugueses começam a mudar a sua relação com os símbolos e a apropriarem-se deles individualmente põem a bandeira na janela da casa põem a bandeira no carro usam o cascol usam as t-shirts e o ponto máximo vamos dizer assim o como é que eu ia dizer o clímax digamos assim dessa apropriação que os portugueses fazem dos seus símbolos é quando quando os pintam no corpo reparem isto era uma coisa impossível de ver não é a gente só via a bandeira no alto da Assembleia da República e do e do Tribunal isto nas casas das pessoas não é e isto é as pessoas que vão para o futebol ou para a coisa com os símbolos nacionais pintados no seu próprio corpo isto revela digamos uma mudança fundamental na relação que as pessoas têm com os esta é a célebre bandeira humana portanto feita de pessoas uma bandeira feita de pessoas no estádio nacional feita aliás de mulheres no estádio nacional isto eram fenómenos absolutamente impossíveis de ver há 20 anos atrás e portanto este fenómeno esportivo e este clique vamos dizer assim esta mudança radical a partir do euro claro que o euro desapareceu mas a atitude não desapareceu e o que me parece é que hoje os símbolos a bandeira o hino etc continuam como é natural a ser os símbolos da nação e do Estado mas são ao mesmo tempo os símbolos de cada um dos cidadãos e isto é uma forma completamente nova como os portugueses se relacionam com os seus próprios símbolos fico por aqui muito obrigado bem muito obrigado um filhante teixeira muito obrigado doutor Vinho Silva por este momento único que a escola que o casino que a Figueira tem e agora como habitualmente devolvemos a palavra ao nosso querido público meu querido amigo Pris de Carvalho Pris de Carvalho professor Luís Cac Coimbra Vizesco eu quero antes mais saudar o notável percurso histórico icónico simbólico que o o senhor trouxe é efetivamente notável e é bom que a gente não perca as raízes e as perceba e as perceba bem tinha aqui umas quantas notas curiosas bem eu por tradição de família sou positivista discípulo de Augusto Conte e de maneira que estava aqui ansioso quando é que o verde aí saía como marca do positivismo na nossa primeira república e fiquei consolado com franqueza com franqueza que fiquei por outro lado também fiquei muito animado com o seguinte eu já suspeitava que aquilo de Afonso Henriques ter aquela bulha com a Santa Sé e da nossa primeira república se basear mais no povo do que nos senhores como dizia Oliveira Martins os nossos primeiros monarcas foram reis de uma federação de repúblicas eu já suspeitava que eles eram liberais porque de facto as primeiras cores são azul e branco as primeiras cores e indefectíveis cores que ainda lá estão o que é notado este verde positivista este vermelho este vermelho revolucionário internacionalista republicano mundialista este vermelho que alquimicamente em simbologia é a realização do espírito na matéria é por isso que o manto de nosso senhor Jesus Cristo é vermelho este vermelho tão interessante este verde tão curioso e efetivamente a baveira do Brasil portanto já foi dito é que uma coisa interessante azul e branco o liberalismo a figura feminina da república é bom não esquecer La Mariana não é? é que a grande revolução como dizia Lenine e bem depois desta todas as outras são passeios na avenida a grande revolução é a revolução liberal e efetivamente iconicamente simbolicamente tem uma figura tem uma figura feminina o quanto ao perdurar da da bandeira e do hino é bom dizer que a primeira república pronto instituiu esses símbolos a segunda república orgânica corporativa de inspiração fascista manteve-os a terceira república mantém-as também é muito interessante esta esta persistência esta persistência dos símbolos e que efetivamente nos marca bastante nação nação não é propriamente antes de mais um fenómeno político nação é um fenómeno humano familiar é isso que somos andamos aqui há oito séculos as famílias casando-nos uns com os outros somos muito provavelmente dizem os genealogistas somos todos primos uns dos outros isso eu eu pegando tive aqui estar como moderador orientador da plateia depois pegando no meu querido amigo Pires de Carvalho não queria deixar perguntar a não se a conclusão da sua apresentação não pode ser esta a nossa bandeira o culto da nossa bandeira no fundo é deve-se dos pessoas de Salazar e Scolari poderia ser essa a conclusão acho que não Salazar o Scolari é talvez responsável pela mudança da atitude perante não é mas mas eu acho que não é só Salazar não é é a sucessão dos regimes e a manutenção do símbolo dentro de cada um desses regimes portanto o facto de se passar da república para o Estado Novo do Estado Novo para a democracia mantendo os símbolos faz com que eles de facto que no início tinha uma legitimidade política revolucionária vá ganhando legitimidade na legitimidade nacional isso sim mas não é não é uma pessoa digamos eu acho que é o processo que cria-se esse tipo de esse tipo de legitimidade muito bem continuando só uma pequena chega o ministro da defesa na altura do Guterres foi Jaime Gama entretanto não, não foi não foi foi também foi foi mais que um mas ele teve também tive a ver aqui no no Wikipedia mas não 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 foi só seis meses depois da demissão depois da demissão do professor Veiga Simão e até ao fim do governo antes disso foi o doutor Vitorino foi 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 o doutor Vitorino o primeiro depois foi o professor Veiga Simão acho que é agora sobre o INE Nacional enquanto a bandeira houve divergências uns queriam de uma maneira os menores queriam de outra no INE Nacional tem a pressão que houve sempre união só houve uma modificação da letra e mais tarde já no atual regime depois de 25 de abril quiseram modificar e não conseguiram a bandeira e o INE têm dois percursos inversos enquanto a bandeira é uma bandeira de matriz profundamente republicana e portanto é um símbolo republicano à procura de encontrar uma legitimidade nacional como vimos por esta conversa o INE ao contrário por uma razão muito simples porque o INE não nasce como um INE republicano nasce como um INE patriótico contra o ultimátum inglês em 1890 e vai ser progressivamente republicanizado mas a sua matriz original não é uma matriz republicana a sua matriz original é de um canto patriótico contra os ingleses e portanto o processo que ele faz é inverso ou seja ele já tem uma legitimidade nacional ele já tem uma inscrição de certa maneira no sentimento nacional e depois vai-se republicanizando o primeiro momento da republicanização é o 31 de janeiro que os revoltosos também cantam a portuguesa no 31 de janeiro e depois tem vários momentos ao longo desse período mas quando se chega a 5 de outubro digamos assim ele é aceito quase naturalmente não houve outras alternativas foi discutido na altura foram discutidas na altura outras alternativas e essas alternativas basicamente eram ou a marcelhesa coisa que não podia ser porque era o in francês ou a maria da fonte mas nunca chegaram a a constituir-se como verdadeiras alternativas nem do ponto de vista nem do ponto de vista político nem do ponto de vista digamos musical e portanto foi muito mais fácil como diz foi pacífica a assunção do do hino da portuguesa como um hino nacional não tenho a certeza muito pelo contrário de que tenha sido alterada a letra não tenho nenhuma eu fiz essa pesquisa não tenho nenhuma indicação de que tenha sido alterada não é verdade não é verdade quer dizer não é não posso dizer procurei porque como é óbvio tinha essa tinha essa informação procurei todas as todas as inclusivamente os primeiros manuscritos que que a família que ele do Amaral guarda e nunca encontrei os bretões portanto eu daquilo procurei também tenho essa também também sabia essa essa coisa e digamos essa ideia procurei mas nunca encontrei nenhum que tivesse essa que tivesse essa alteração há várias tentativas não mas tem razão numa coisa há várias tentativas ao longo do percurso de mudança da letra umas não têm importância nenhuma nunca ninguém lhes ligou outras têm maior importância e chegaram a ter até alguma tradução enfim política a última das quais e a mais importante foi a proposta do António Alçada Batista que como se lembram em certa altura foi o presidente das comemorações do 10 de junho e que numa cerimónia dos 10 de junho nos anos 90 se agora a mora não falha propõe à frente do presidente da república era 90 e tal era presidente da república o doutor Sampaio e o primeiro-ministro do engenheiro Guterres propõe à frente enquanto presidente da comissão organizadora do 10 de junho propõe à frente do presidente da república e do primeiro-ministro a mudança da letra do hino porque a forma bélica contra os canhões marchar marchar e não sei o que e não dizia nada à juventude e era contrário inclusivamente à ideologia pacífica da União Europeia em que Portugal já estava integrado etc etc e nunca teve seguimento na altura depois o presidente da república foi interrogado pela comunicação social como é natural e disse aquilo que competia dizer a um presidente da república mas isso não teve não voltou a ter seguimento nem consequência política nas cerimónias não é nas cerimónias na altura da comemoração dos 100 anos da república em 2010 houve várias várias iniciativas no sentido de mudar a letra do hino muitas na blogosfera e outras até na imprensa umas mais consistentes outras menos na altura o ex-ministro Paulo Pedroso também fez uma proposta formal na imprensa mas nunca tiveram grande consequência política e eu acho que não tiveram grande consequência política justamente porque quer a bandeira quer o hino estavam de tal maneira interiorizados na população que ninguém queria mudar ou pelo menos não se entendeu que fosse relevante mudar para há vários países que mudaram há vários países que mudaram eu confesso que perguntam-me isso muitas vezes eu tenho reconhecendo que a letra do hino é historicamente datada não é? como é a Marseilleza como é os Fratelli de Itália como é que correspondem a um momento de formação das nações onde o fenómeno militar era muito importante e portanto os factos heróicos eram eram factos de identitários hoje isso não é assim bem entendido mas eu acho que está de tal maneira interiorizado que eu tenderia a não a não mudar não é? os russos mudaram há vários países que fizeram essa tentativa há outros inclusivamente que não conseguem um consenso os nossos amigos espanhóis não conseguem um consenso sobre a letra e portanto o hino é apenas tocado não é que não tem letra há vários fenómenos por exemplo em Moçambique mudou o hino porque a certa altura era presidente o presidente Chissano que é um homem um homem sábio e inteligente e quando o Moçambique passou para o multiportidarismo e começou a fazer digamos a procurar investimento externo o presidente Chissano foi ele que me contou uma vez foram visita oficial aos Estados Unidos da América e a letra do hino Moçambique que vinha da Frelimo portanto do tempo da libertação era contra o capitalismo e abaixo o capitalismo e tal não sei o que e havia uns folhetos com e ele ia no avião e perguntou ao ministro dos negócios estrangeiros o que é que tinham eles e ele começou a ler e disse ainda bem que eles não sabem português porque a gente vai lá pedir dinheiro e já disse que encontrou o capitalismo e o imperialismo e daí ele quando regressou achou que devia mudar a letra do hino em Moçambique de facto manteve a música mas alterou a letra do hino de maneira adaptada há várias experiências eu não sei se no nosso caso mudaria alguma coisa eu tenderia a não mudar muito bem mais questões há bocadinho posso só dizer aqui uma coisa em relação ao que disse há bocadinho aqui o senhor professor a história da Mariana havia uma coisa que eu mudava os franceses fazem um exercício periódico porque justamente a ideia da figura feminina é para para que as pessoas em geral se reconheçam numa figura real e portanto os franceses fazem um exercício periódico de atualização da figura da República Francesa desde os primeiros do tempo depois foi a Brigitte Bardot depois foi a Inês de Lafreson agora nem sei quem é eu por exemplo seria favorável a imagem que nós temos da República o busto oficial da República que é aquele feito oficial que está na Assembleia e que existem muitas cópias que é da autoria de Simões Sobrinho do escultor Francisco Simões Sobrinho é feito com base num modelo que era uma rapariga daquela época de 1909 1908 se a memória não falha dizia-se eu não sei se isso é verdade nunca consegui confirmar isso que seria uma sobrinha de um dos regicidas penso que o Buissa não sei se era verdade ou não mas aquilo que eu ia dizer o que eu mudava era eu atualizava a figura da República ou seja eu dava à República periodicamente à República Portuguesa como fazem os franceses uma cara em que os portugueses conhecessem e em que se em que se reconhecessem digamos assim já agora só uma tinha aqui uma nota e que passou aquela bandeira carbonária disse que tinha símbolos maçónicos eu não vejo lá nenhum a não ser o pentagrama que não é só símbolo maçónico é símbolo de muitas outras coisas talvez alguém saiba mais do que eu o que vejo lá curiosamente enigmaticamente são símbolos astrológicos que eu sei ler por exemplo o aquário e o capricórnio e depois há lá mais dois que com fraqueza não sei porque é que é símbolos astrológicos não sei tenho pena que o nosso amigo corte real ilustre colega jurista e enfim e é um homem dedicado à astrologia um mutável astrólogo e como dizia André Breton a astrologia é uma dama demasiado velha e demasiado bela para não me encantar ou como disse Teissier ne brûlent pas la sorcière não queimem a feira quinceira pois bem ou como diria a minha sábia santa mãe em relação à religião não acredito mas acho graça pronto é isso também não acredito mas acho graça acho muita graça e atenção não acredito não é bem assim porque a tipologia biopsíquica é notada depois lá aquela coisa dos horóscopos mais copo mais copo adiante mas é interessante que estão lá símbolos astrológicos não sei porquê concreto mais questões enquanto não há outra questão gostava de colocar uma que tem a ver com a circunstância que sempre surpreendeu da Alemanha nazi o Hitler ter mudado ter conseguido mudar no espaço de poucos anos a bandeira alemã para a bandeira do partido do partido nazi o que demonstra que que é possível de um momento para o outro mudar coletivamente um símbolo da desão coletiva há alguma explicação para isso? eu acho que isso tinha a ver com a natureza com a natureza política do regime e a forma de mobilização do regime ou seja o característico dos partidos fascista e neste caso do nazi é o fenómeno da partidarização do Estado ou seja digamos não é não é o Estado que funciona para os partidos é pelo contrário o partido que toma de assalto o Estado e o partidariza e portanto nesse fenómeno que é um fenómeno que aconteceu a Itália com Mussolini aconteceu na Alemanha não é muito diferente na União Soviética de Stalin e portanto são fenómenos em que o que conta é o partido e é o partido que toma conta do Estado e portanto nesse nesse percurso digamos assim nesse movimento de partidarização do Estado obviamente que o elemento simbólico joga um papel importante e portanto é natural que digamos o próprio símbolo do partido se transforme em símbolo do Estado e portanto é esse do meu ponto de vista é essa a explicação que isso no fundo e depois é todo o fenómeno de mobilização de massas etc que repare que é completamente ao contrário do que se passa em Portugal muito bem mas alguma questão no Portugal de Salazar completamente ao contrário estamos todos esclarecidos depois esta brilhantíssima lição concluo que estamos completamente esclarecidos pessoalmente para mim foi uma noite de enorme aprendizagem agradeço a vencer uma vez mais ao Dr. Nuno Sofriente Teixeira ao Dr. Domingos Silva e a todos vós por mais esta sessão muito obrigado e bom dia Tchau Tchau